Você, você mesmo que tá vendo esse vídeo, eu tenho quase certeza que pelo menos uma vez na sua vida você já pesquisou no Roblox como ganhar Robux grátis, não é mesmo? E quando você pesquisa, aparece um monte de jogos que prometem dar Robux. Inclusive, há um ano atrás, eu fiz um vídeo parecido com esse. E como vocês podem ver, eu tô com zero Robux nessa conta aqui. Então, nós vamos testar os jogos que prometem dar Robux. E o primeiro, gente, se chama Escape e Ganhe Robux. Gente, aqui na foto tem um labirinto, então vamos lá ver. Gente, entrei aqui no jogo e olha só, a minha skin tá sem nada de Robux, então eu quero ganhar Robux nesse vídeo. Vamos lá, tem umas setas aqui no chão, gente, então eu só vou seguindo pra ver onde é que vai dar. É pra gente escapar do labirinto. Ok, é um desafio aqui que a gente tem que escapar do labirinto. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu sempre começo indo pela direita. Eita, mas pera, eu tô menino voltando aqui. Nossa, mas tem muitas opções de caminhos. Gente, agora, eu vou continuar pela direita, porque eu confio na direita. Vocês também são o time da direita? Que isso? Tem um suco aqui, galera. Bom, eu vou seguir aquela menininha ali, que ela tem cara que sabe o que tá fazendo. E se vocês separarem, tem muita gente aqui nesse jogo que também não tem Robux e tá indo de atrás. Então, não vamos desistir dos nossos sonhos, né, gente? Do nada, no meio do nada, tem uma mesa aqui. Tudo bom? Ok, eu vou seguir aqui a multidão, porque eu tô vendo muita gente pra cá. Então, ó, aqui tem uma seta, gente. Eu quero os meus Robux, entendeu? Será que se eu terminar esse labirinto, eu vou ganhar meu Robux, gente? Estágio 2? Mentira, aqui tem mais uma fase. Ah, aqui tem um baú que você pode doar Robux, mas eu não quero doar. Eu nem tenho Robux, como é que eu vou doar? A cidade. Você precisa encontrar a saída. Ah, meu Deus, gente, ok. Vamos ter que achar uma saída aqui nessa cidade. Mas eu quero saber do meu Robux, gente. Não tem saída nenhuma aqui, pera. Ai, gente, essa casa é muito pequena. Me deixa claustrofóbica, socorro. Olha, tem uma seta ali, gente. Eu vou seguir a seta, hein? Eu não sei, mas eu sempre gosto de seguir a seta. Vamos lá. Fase 3, ok. Parkour no parque. Ah, tá bom, gente. Vamos lá tentar mais essa aqui. Será que vai ter Robux agora, gente? Bom, pelo menos de parkour eu sou boa. Então, vamos tentar passar aqui. Gente, meu Deus, tem muita gente. Querendo Robux aqui. Eu tô meio chocada. Também. Quem que não quer Robux, né, gente? Robux é vida. Robux é pop. Robux é agro. Robux é tech. Caímos na piscina. Gente do céu. Não acaba mais? É sério isso? Ah, não, gente. Eu não quero mais esse mapa aqui. Ele tá com um pouco de cara de ser falso. Esse próximo jogo que eu achei aqui, ele tá escrito em sei lá que língua é isso. Mas eu vou traduzir pra gente tentar entender o que tá escrito. Ah, complete a trilha por 50 Robux. Complete parkour, basicamente. Que língua é essa? Turco. Ok, estamos em um jogo turco. Misericórdia, gente. Como é que eu vou saber jogar isso aqui? Ok, é um parkour e a gente tem que completar. Gente, ele não parece ser muito longo, não. Ele parece ser difícil, mas eu acho que ele não vai ser tão impossível para Natasha Panda, entendeu? Porque pra quem não sabe, eu sou viciada em parkour. Então, não tem nenhum parkour que seja tão difícil assim pra mim, não. Olha, tem até checkpoint, gente. Então, é sucesso. Gente, esse negócio tá me empurrando? Vocês estão vendo a palhaçada? Eu vou de lado. Quero ver esse negócio me empurrar. Ok, quantas fases será que são? Todo mundo morreu. Olha, eu tô na terceira. Tem eu e mais uma menina aqui. Olha, tem alguém com um negócio de voar. Gente, peraí que o negócio tá meio tenso aqui, mas não tá impossível. Ai, meu Deus. Ok. Ok. Ai, não. Eu vou ter que ir pelo outro lado, senão é que eu vou bater minha cabeça. Nossa, gente, peraí. Tá difícil. Não, morri, gente. São 25, mas não parece. Parece que eu sou até ali. Que isso, menino, me matando? Eu, hein, querendo me matar aqui. Nossa, gente, a gente já tem a dificuldade de passar o negócio pra querer ganhar o Robux. Ai, veio o abençoadinho ali. Ainda quer tentar matar a gente, né? Bem como não tem um dia de paz no Roblox, gente. É isso. Bom, eu acho que eu vou ter que vir aqui. Um porra que eu arriscado. Muito. Mas, consegui. Consegui. Bom, agora eu tenho que cair aqui. Ai, não me diz que eu vou ter que adivinhar tudo isso aqui, não, gente. Nossa. Gente, eu acho melhor a gente ver outro. Então, bora lá, porque esse aqui não deu Robux também. Será que eu vou ser pobre pra sempre, galera? Gente, o próximo jogo que eu tenho aqui é esse aqui, ó. Milhões. Obfácil de Robux, gente. Eles colocam Robux, mas eles queriam colocar Robux. Eles estão meio que disfarçando pro Roblox não banir. Ah, e aqui tá falando. Esse é um jogo de ponte do Roblox divertido. Se você chegar ao final, pode haver uma surpresa esperando por você. Será que vem aí os Robux, galera? Vamos entrar aqui. Nossa, tá cheio de gente. O que é isso? Doe pra apoiar o jogo. Robux levantado. 500 mil Robux. Não acredito que alguém doou tanto Robux. Eu sei que, quer dizer, várias pessoas doaram que esse jogo já tá com 500 mil Robux. Mas, ok. Estou um pouco chocada. E é aqueles jogos de ponte, tipo do Squid Game. Gente, eu vou tentar passar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ai, meu Deus. Ok. Nossa, tem muita gente aqui. Olha, tem um carinha lá que a gente tem que tentar chegar. Então, vamos lá pra ver se a gente passando até ali, a gente ganha Robux. O bom é que tem muita gente aqui. Então, eu vou deixar eles irem na frente, claro. Porque eu não quero morrer, não. Se eu morrer, eu vou ter que voltar lá atrás. Ih, alguém vai ter que ir. A menina foi, a menina foi. Bora, galera. Ó, tem um povo ali naquele. Então, a gente já sabe o que é que ele dá pra pisar. Bom, agora só falta alguém ali tentar ir no próximo, gente. Será que vai ter alguma arma penada que vai tentar? Ó, o Bacon tentou, gente. É aqui. Ai, que vontade de tentar pular direto. Mas eu não sei se dá o pulo, galera. Será que dá? Ai, meu Deus. O povo ali também não tá querendo pular. Eita, meu Deus. Chegou. Nossa, tá vindo muita gente pra cá. Ah, ok. É pra cá. Nossa, gente, tem muita gente num bloco só. Tá todo mundo aqui, ó. Olha, se cada um tentar uma vez, dá certo. O menino foi, gente. O menino foi, ok. Nossa, mas tá muito longe. Posto de controle aqui. O que é isso? Ah, é um checkpoint? Será? Eu acho que é um checkpoint. Aqui, foi mais um. Gente, olha o nome do menino. Piolho da casa. Meu Deus, o que ele tava pensando quando colocou esse nick? Mano, será que eu me arrisco, gente? Ai, eu não sei. A vida é só uma, né? Será que eu vou? Olha, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal que eu vou me arriscar, galera. Fui. Deu certo. Ó, foi o poder do like, gente. Foi o poder do like de vocês, ó. Meu Deus do céu. Ok. Será que a gente tem que chegar até lá? Nossa, mas daí é muito longe. Gente, eu vou me arriscar de novo, hein. Vou me arriscar de novo. Vou pular lá na frente também. Morri. Ai, gente. Termine a ponte pra desbloquear essa recompensa exclusiva. Pelo menos eu não vou ter uma recompensa aqui nesse jogo também. Olha, cheio de cara rico ali, gente. Pra dar Robux pra gente. Mas eles estão só ali, tipo, olhando a gente passar esse sofrimento palhaçada, hein. E agora temos um outro jogo aqui de parkour, gente. Olha só. A capa tem até um carinha ali cheio de sacola e de dinheiro. Então, não sei, hein. Será que temos Robux aqui? Será? Gente, o mapa é todo verde. Todo temático de Robux. E é que tá dizendo? Termine o jogo para uma surpresa. Gente, essa história aqui já tá ficando velha, entendeu? Eu já tô, assim, perdendo as esperanças. Eu acho que eu vou ter que ficar com minha skin de bacon pra sempre. E nunca mais vou ter minha skin de Natasha Panda de volta. E é isso, gente. Gente, mas o importante mesmo é a gente se divertir jogando Roblox, gente. Não precisa ter uma skin com Robux. Enfim, dá pra jogar, dá pra se divertir. E o importante é isso, né, gente? Se divertir. Então vamos subir. Subir a ponte. Ponte. A escada do nada. A ponte, gente. Eu tô tão pensativa ainda da ponte que a gente tava que eu tô lá ainda. Gente, eu vi que tem um cara cheio de Robux lá no final. Será que é ele que vai dar Robux pra gente? Não sei não, hein. Nossa, mas é muito longe. É muito grande esse parkour. Bom, vou tentar passar um pouco, porque vai que ele me dá uns Robux já. Olha aqui, ó. Cheio de Robux. Gente, olha, todo mundo tentando conquistar seus Robux da vida. Mas tá difícil, hein. Tá difícil. A gente tem que batalhar aqui, gente. Tem que fazer parkour. Tem que passar por ponte. Tem que passar sufoco. Tem que dar vida, literalmente, pra conseguir Robux. Tá difícil, gente. E eu caí. Tô vendo aqui do lado que tem uns negócios, tipo, pra comprar. Que isso? Ah, claro, vou comprar um tapete mágico sem Robux. Gente, o dono do jogo, ele não pensa que, assim, quem vai jogar não tem Robux. Pra que ele bota um item de Robux num jogo pra quem não tem Robux? Achei meio injusto. Achei muito injusto isso. Não, não devia ser assim, não, hein. Eu acho que ele devia colocar as coisas de graça aqui pra gente, pra gente passar isso aqui mais rápido e ganhar os prometidos Robux, hein. Vamos lá, galera. Ai, eu amo parkour, gente. Por mim, eu passaria o dia inteiro passando parkour. Eu já passei um parkour de 800 fases uma vez. Só não passei demais ainda porque eu não tive um tempo pra parar, pra jogar, sabe? Mas um dia eu peguei e passei 800 fases, assim, num dia só, gente. Eu fiquei, eu tava muito parkoureira. Eu quero saber de vocês. Se vocês já passaram um parkour muito longo ou não. Gente, eu acho tão fofinha a skin de bacon. Falando sério agora pra vocês. É muito bonitinha. É muito fofinha. Não sei. Eu acho muito fofinha. Tá tendo uma divulgação pra entrar no grupo, mas não queremos entrar no grupo. O que é isso? Temos um baú aqui, gente. Mais um baú pra você doar. Gente, o que é isso? Eles querem tirar dinheiro de quem já não tem aqui. Palhaçada. É, gente. Mas está muito longe de nós chegarmos ao nosso sonho de ter Robux. Ele está muito longe daqui. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, esses jogos, eles não dão Robux, como vocês viram. Por isso que eu não vou nem terminar aqui esse parkour. Mas eu queria avisar vocês pra nunca caírem nesses jogos, assim, que dizem... Ai, termine o parkour pra ganhar Robux. Porque provavelmente é falso, gente. Então, não caiam nessa. Só se você quiser jogar mesmo. Mas não gastem muito tempo, assim, esses jogos achando que vocês vão ganhar Robux. Porque é muito difícil. Só tem um que eu sei que ele realmente dá, que é aquele do Please Donate, né? Que aí você pode vender coisas e afins. Mas esses outros aqui, gente, não dá. Então, não acreditem. Mas se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Use meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. Que eu tenho certeza que um dia vocês vão conseguir. Aí vocês vão usar meu Star Code, beleza? É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.